Sou mais um, 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 sou mais um E, e, desculpe, então já tá feito Eu, tu, monstro, disse, respondi perfeito Eu pegou o seu corpo, disse, meu puto não maia Choro embora hoje, é da idade da maia Moça pega um pouquinho e diz, se vou nessa caia Vou dizer pra elas todas, vou perem saia Primeiro a chegar-me e falar, a gastar Mas quando lá chegamos, te vejo pausar Xê, a minha tinha o corpo todo torto Xê, vou precisar supor Xê, não tem o corpo todo Xê, venceu, venceu, venceu Xê, venceu, venceu, venceu Pziehen se, venceu, venceu Xê, venceu, 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 venceu Xê, venceu, venceu, venceu Xê, venceu, venceu A agate que quentex, você quer sizin care o seu Brasil? A gente quer se veja t dizavia ...